Mas, vamos ter que trocar esse pneu Galera, estamos chegando Aqui começa o cemitério de Los Trenes Vamos pulando essas valetas aqui Olha aí, começo das locomotivas E está tudo aqui A céu aberto, apodrecendo Mas que hoje a gente vai poder desfrutar juntos Isso aqui é a perder de vista, galera Vai até lá no fundo E é um cartão postal De Uyuni Chegamos ao Uyuni Na Bolívia Olha só Essa paisagem Tem até um balanço agora Uma feirinha de artesanato ali Olha onde a gente chegou Oh, que boa onda Te felicito também por isso Acabei de fazer dois amigos aqui de lá da Argentina De Córdoba Eu vou apresentar a vocês Aníbal Humberto De Córdoba Olha, de lá da Argentina Nós nos encontramos aqui em Uyuni E eles estão voltando já para casa Foram até Cusco Lá no Peru E agora estão voltando da sua empreitada Cinco mil e quanto? Cinco mil e quinhentos quilômetros Olha, até aqui E até voltar para casa Mas... Quase sete mil Ah, que rica viaja Falta mil e quinhentos quilômetros Falta mil e quinhentos quilômetros Já estamos Ah, que bom Água e fogo Para fazer vapor e gerar força motriz para o trem também E aqui tem além de vagões que estão mais lá no fundo Pode ser ver no vídeo do drone Aqui, mas nessa primeira parte estão as locomotivas Que é a parte mais turística Onde o pessoal geralmente vem tirar foto Que vai de lá Do fundo de onde a gente chegou Um pouco antes do nome do Iuni Até ali assim atrás Mais ou menos Uns trezentos, quatrocentos metros em tudo E é bem da hora Bem legal Pode ver toda a parte Dos trilhos Que estão aqui ainda Olha só o tamanho disso aqui É gigantesco Ali tinha um rebocador Que é onde os caras estão tirando foto E olha só É locomotiva Para dar com pau Aqui, cara E ali tem vagões E mais lá para trás Depois das locomotivas Vem uma série de vagões Alguns desmontados Como esse Outros Não estão demolidos E é muito interessante Poder estar aqui Conhecer um pouquinho Dessa história também Esses Trens aqui abandonados Datam Lá do século XIX A primeira Ferovia que foi construída Na Bolívia Ligava justamente O Iuni A Antofagasta No Chile Olha aqui Um rebocador Tamanho isso aqui E As Ferovias aqui Foram construídas Praticamente em toda a Bolívia Para ligar A Bolívia Com o litoral do Chile E levar embora Essa é a verdadeira Verdade Levar embora A riqueza Dos solos bolivianos A primeira Foi construída Então Saindo daqui Do Iuni Até lá no litoral Do Chile A Antofagasta E ela foi criada Principalmente Para transportar Vagões carregados De prata Que deixavam As minas De Juan Chaca Depois Essa Ferrovia Foi ampliada Para várias Outras partes Da Bolívia E daqui Seguiu Principalmente Até a cidade De Potosí A cidade De Potosí Na Bolívia Já foi Uma das três Cidades mais Ricas do mundo Inclusive Tem um Moro lá Chamado Cerro Rico Porque quando Chegaram Principalmente Os europeus Roubando Entre aspas As riquezas Das terras Sul-americanas Depois que Conquistavam Esses povos Quando chegaram Lá Viram Que todo Aquele Moro Como se fosse Um moro Como esses Todo ele Reluzia Ele era Então chamado De Cerro Rico Porque ele Reluzia De tanta Prata E ouro Que se tinha Exposto Inclusive A olho nu E toda Aquela riqueza Foi Carregada Por esses Gigantes De ferro Puro Até o Litoral Do Chile Onde eram Despachados Por navios Cargueiros Diretamente Lá Para a Europa Detalhe Curioso Ainda Ainda Existe A exploração De prata E alguma Coisa De ouro Nesse Cerro Rico Lá De Potosí Na Bolívia Mas Menos do que era Antigamente Que era Podia se Ver A olho nu Todo O Cerro Reluzindo E aqui Foram Abandonados Todos Esses Vagões E inclusive As locomotivas Porque As riquezas O boom Dos transportes Desses minerais Foi As jazidas Foram Se Exaurindo Foram Diminuindo E Tudo isso Aqui Ficou Abandonado Aqui Para Apodrecer Conforme O tempo For Passando É Bonito Demais Esse lugar Cara E Está Do ladinho Da cidade De Uyuni Tem um Bairro Novo Lá Para Atrás A última Vez Que eu Vim Não Tinha E Ali Já É A cidade E Se Vai Para o Centro Que está Lá No Fundo Olha É Tudo Muito Bonito Aqui Tinha Tinha Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Dá pra brincar nesses ferrovelhos aqui. Olha o tamanho dos tubos de água que passavam por dentro. Donde havia caldeira das chamas. Dá pra subir aqui em cima. Olha só onde a gente tá. E aqui inclusive dá pra brincar. Pra aqueles que são um pouquinho mais corajosos. Decorê sob os vagões aí. Só não dá pra resbalar. Porque o tombo é grande. Olha aí. Tá tudo aqui. Esperando o tempo. Fazer o trabalho de coroer. Todos esses gigantes. Olha só. Dá pra brincar de ser criança aqui, né? E como a gente pode ver. Faz a curva no trilho e some lá no fundo. É muita locomotiva. Muito vagão aqui abandonado. E aqui se podem ver nitidamente duas máquinas. Uma que para no tempo. E a outra que não para por nada. Tá maluco, Murat? Chegamos ao Uni. E agora dá pra voltar a ser criança literalmente aqui. Tem até balanço. E vida, hein? Tem vida mais barata. Mas não sei se presta não. Quem diria que um dia eu ia me balançar dentro de um trem. Não sei se presta não. Mas não sei se presta não. Tem até lá. Não sei se mais se presta não. Tem até lá. Mas não sei se presta não. Tchau. E agora vamos sair aqui do cemitério de trans então. E vamos lá para a cidade de Uyuni que está aqui pertinho, só vamos voltar para poder pegar a estrada que vai nos levar até lá e foi bom ter chegado hoje aqui, Uyuni é uma cidade que eu considerava estratégica no começo do país da Bolívia aqui porque precisava fazer muitas coisas, então foi bom ter chegado um dia antes a gente ganhar tempo, precisamos trocar o óleo da moto aqui, precisamos cambiar dinheiro, precisamos comprar o mapa da Bolívia para poder sempre ficar atualizando vocês da onde a gente tá e eu acho que aqui nós não vamos conseguir sair, acho que não, nós temos que ir lá para o outro lado, de repente a gente não consiga passar por aqui, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah, capaz da gente conseguir descer aqui, aqui ó. Aham, chegamos na estrada e estamos pelas ruas de Uyuni já, realmente o cemitério dos lugares fica do ladinho da cidade a 3.650 metros sob o nível do mar, uma coisa que se pode ver, olha só, bastante lixo esparamado por vários lugares aqui da cidade e a gente vai catar um lugarzinho simples e barato, se é que vamos encontrar, para tentar nos ajudar nas empreitadas que temos para fazer aqui, temos bastante trabalho e algumas coisas burocráticas, vamos cambiar dinheiro, vamos tentar fazer um Wester Union para ganhar um pouco no câmbio, temos que trocar o óleo da moto e mais uns trabalhos que tem que fazer de edições de vídeo para o canal não ficar sem vídeo para vocês, então aqui é um lugar que a gente vai poder fazer esses trabalhos todos. Então, estamos chegando na parte um pouco mais central da cidade, mas eu vou mostrar o único mais calma para vocês, o centrinho e tudo mais, só antes de achar um lugar para a gente ficar, tinha que achar um cadeado para passar nesse baú aí, já que nós tivemos que quebrar, né? Isso não estava nos planos, antes de chegar no hostel, mas vamos ter que trocar esse pneu. Dessa vez foi mais fácil achar o furo, olha o tamanho do prego, olha ali, é, acho que já sei onde furou, mas é uma desgraceira mesmo, tomara que não tenha, vou até deixar o prego aqui, bom, tomara que não tenha estragado o pneu por dentro, mas acho que não. E aí 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 prego, ele deu um cortezinho por dentro é um mínimo de um cortezinho eu acho que eu tenho uma câmera aqui traseira, que tem um um remendinho feito frio aqui tá fazendo frio, então não vai fazer calor pra soltar o remendo se eu tiver essa câmera, eu vou botar essa câmera remendada, e amanhã essa vai pro lixo e tem que comprar mais uma também que tem mais uma outra furada eu fui com duas novas e uma remendada, aí no pneu não tinha só uma nova e por que eu não queria botar essa nova? porque eu não sei se aquele cortezinho no pneu não vai furar essa câmera, não vai mastigar mas hoje a gente só vai descobrir na estrada agora então aquela câmera ali é bem boa e tem mais uma furada que tá ali as duas tem que fazer um remendinho, vou ver das duas qual que é o furo menor vou remendar aí eu vou ter uma remendada e vou comprar uma nova amanhã então é chegamos em Uyuni e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. 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 Agora, esse tripé, bom, as coisas combinam com o dono, né? Bora pegar a estrada. Pronto por aqui. Então, queria mostrar para vocês, 350 metros antes do hostel, furou o pneu. E aí, com 40%, 35%, hoje nem está frio. 35% de bateria, mesmo assim a GoPro fica desligando. Isso aí me quebra, cara. Me quebra. Eu só tenho uma bateria reserva. É para acabar. E nós estamos logo aí na frente, hostel Piedras Brancas, Blancas. O primeiro que a gente vai ver como é que é e o preço. Sigo na minha lógica de fugir do centro. O centro está aqui atrás, uns 700 metros. Geralmente, no centro as coisas são bem mais caras. Por isso, vamos tentar buscar por aqui, se é que existe. Vamos ver. Piedra Branca Hostel. Aqui é para ser. Vamos ver como funciona e quanto custa. Primeira coisa, depois de guardar as coisas no quarto. Tomar um banho para tirar toda essa sujeira das mãos. E lavar uma roupa também. Olha só que chique que está isso aqui, cara. Olha, um dos hostel. O hostel. Mais top que eu fui até hoje. O meu quarto é aquele ali no fundo do curador. 15. Olha. Para até agora, perfeito. Tem café da manhã incluso. Isso é difícil de ter. Um pouquinho mais salgado com o meu padrão de hostel. Vai dar 60 reais a diária. 59 para ser mais preciso. Mas, se a internet funcionar do jeito que está funcionando as coisas. A recepção. Tem garagem. Coisa que é quase impossível em hostel. Tem garagem aí do lado. Então, perfeito para guardar a moto. Não precisei ir atrás de cadeado hoje. Já estava chegando o fim da tarde, né? E aqui... Bom. No vídeo aqui de Uyuni, de amanhã, eu vou mostrar para vocês. A princípio, fico aqui hoje e amanhã de noite. Hoje já estava nos planos. E amanhã também já estava nos planos. Porque amanhã é um dia cheio de ir buscar peça para moto. Agora tem mais uma câmera para comprar. Tem que sacar dinheiro do Aster Union. Tem um milhão de coisas para fazer. Mas vocês vão descobrir tudo junto comigo. O que nós vamos fazer. Agora bora tomar um banho. Depois fazemos uma janta. E depois vocês vão ver comigo o que eu vou fazer também. Acabamos de tomar banho. E já saímos pernar. Então, minha ideia é comprar alguma coisa. Tipo, calma. Ah, uma coca. Eu acho que vou comprar só uma coca. Fazer um purê de batata com coca. É isso aí. Aí já tem um mercado aqui. Senão eu ia ter que ir até lá no centro. Menei bem. Bora para o hostel de novo. Pensa no hostel top. Mas eu vou mostrar todos os detalhes de Uyuni. E do hostel no próximo vídeo. O de hoje vai ficar nós fazendo a janta. E olha. Coca-Cola 2 litros, 10 boliviano. Isso dá menos de 10 pila. Dá como 9 reais. Agora voltamos a ter vida de novo. E comprei 4 ovos. Que eu vou fazer junto com o purê de batata. E os 4 ovos deu 5 pila. Na verdade deu 5 boliviano. Então, 4 reais. Janta feita, louça lavada. Porque eu sou prendado. E bora comer porque a massa está difícil. Mas diz aí vocês. Eu acho que eu exagerei na porção. Depois que eu fiz o purê. Que eu me lembrei que esse pacote de purê rende pra caramba. Dá uma olhada. Cara, isso aqui. Deve dar mais de 1 quilo. E 4 ovos. Tá bom por hoje. Vamos jantar olhando a rua aí. O movimento da rua lá fora. E tomar uma coquinha pra derrater os ossos. Então é isso aí pessoal. Terminando de responder todo mundo no Instagram aí. Dois dias sem sinal. Três dias na verdade. Ficou uma anarquia. Terminando também a nossa noite por aqui. Ainda temos coca. Porque é bastante. Vai sobrar pra amanhã. Já lavamos a louça. Tudo certo. Só nós por aqui. E agora vamos nos despedir. Amanhã tem bastante trabalho por aqui. E tem bastante coisa pra gente desenrolar. Então vamos gravar tudinho pra mostrar pra vocês. Vou mostrar melhor o hostel onde a gente tá ficando. Vamos ficar aqui amanhã pelo menos. Temos que ir pro centro. Cambiar dinheiro. Tem que comprar coisa pra moto. Tem um monte de coisa pra fazer. Então amanhã a gente compartilha mais um dia com vocês. E compartilha o lugar aqui do Uni. Que as vezes que eu passei me agradou muito. Tem uma vibe muito legal e positiva também. A exemplo de São Pedro da Atacama. Mas com muitas diferenças. Então bora acompanhar amanhã. Eu espero que vocês tenham gostado do dia. Rolo e confusão. Um beijo no coração de vocês. Se não se inscreveu, se inscreva. Pra dar aquela força. E até o próximo vídeo.